do canal, beleza? Murilo na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje mais um vídeo de Sky Wars. Eu acabei de gravar um lá com o Pergi, né? Porque só falta 10 segundos pra eu entrar e eu sou do time vermelho, tá galera? Vou entrar lá no normal. Vou entrar no normal, voltei. Já entrei? Galera, vou entrar lá no lobby, no lobby, não sei. Baúzinho, pega o baúzinho. Aí pega, 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 pega. Beleza? Agora aqui, ó. Pega a espadita. Agora coloca as armaduras. Galera, é... Tá meio bugadinho, mas não tem problema. É que fica mais bugado, hein? É o que, galera? Minha armadurita. É que fica... Peraí, vou apertar até shift pra eu não cair. Porque se eu aperto shift, ó, eu posso vir aqui que eu não caio. Agora se eu solto shift, eu caio lá embaixo. Beleza? Só pra eu não cair, não morrer de besteira. E aí, galerinha da equipe? Beleza? Vocês estão de boa? Deixa eu ver se tem alguma coisa no baú do cara aqui. Os caras pegam tudo, mano. Eu não pego tudo, não. Eu não gosto de pegar tudo. Ninguém vai fazer ponte pro meio? Hein? Não quer fazer ponte pro meio? Galera, eu sou rundice. Só vou seguir minha equipe. Porque o cara já tá pegando minhas coisas aqui. Quem não deixa eu pegar minhas coisas aqui, ô? Pegou o ouvinte. Aí, pra lá. Bora, 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 bora. Ah, você tá indo lá? Eu ia fazer a ponte. Ah, não precisa de ponte. Opa. Tá tão... Tá tentando a gente. Foge. Não! Que merda! Ah, não! Morri, galera. Vamos ver o meu time aqui. Cadê o meu time? O meu time morreu também? Aqui, meu time aqui. Meu time aqui, ó. É que eu sou do time vermelho. Era... Ele não consegue me ver, ó, galera. Não consigo abrir nada, ó. Não consigo quebrar. Tipo, quebra, mas respawn, ó. Mano, como que o Zeno não morreu pro TNT? Só fui eu que morri pro TNT, hein? Ai, ai. Já tô morrendo sozinho, já. Galera, eu vou dar uma pausinha. Daí eu vou voltar com outro jogo de tiro que eu vou jogar. Aqui é um jogo de Roblox, tá? Eu vou voltar num jogo de Roblox porque eu já cansei desse jogo aqui. Não tem como ganhar, não. Em jogos de Roblox também são ruins, mas eu vou voltar daqui a pouco, beleza? Já volto, viu, galera? Já volto. Aqui é o outro jogo que eu vou fazer. Galera, também. Meu pai vai ficar mal bravo comigo que eu tô jogando banquinho. O que aconteceu com a minha cadeira. Já eu tava sentindo que ela tava desparafusada. Daí eu fiz um pouquinho de apoio pro outro lado, sabe? Tava sentindo que um lado tava mais caído. Eu fiz um pouquinho de apoio, mas já tô entrando no jogo. Deixa ela ir, né? Se meu pai ver esse vídeo, não fique bravo. Não foi culpa minha. Deixa eu ver se eu entro em um jogo certo. O jogo que eu queria gravar mesmo. Deixa eu ver. Que merda. Vamos, vamos, demora. Tá demorando. A hora que eu entrar eu volto. Vou mostrar um negócio pra vocês, tá? Que eu não tô na minha conta, sabe? Que esse jogo que meu amigo veio aqui, ó. Entrando na conta dele. Até hoje não sair eu vou jogar na conta dele, ó. O nome dele é Pedro. Esse daí é o nome do canal dele, ó. Pedro Oku Pro, galera. Se inscreve no canal dele. É só você inscrever isso aqui lá que você vai aparecer no canal dele, beleza? E o jogo também vai entrar nesse daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Que Roblox é um jogo que tá cheio de jogo, mas vou entrar nesse daqui. A hora que entra eu volto. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Beleza. Deixa eu apertar jogar. E aí, de novo, caiu. Peraí. Peraí, já que entra, galera. Entrando no nosso servidor. Todos esses jogos aí eu sou ruim, galera. Mas eu acho que Skyward é mais louco que isso aí, ó. Vamos ver se vai entrar essa merda. Aí, entrou. Espera carregar, ó. Dei que é parte mais chata. Tem que ficar esperando. Quer dizer, vocês mexem pra cá, aí. Aqui só tem uma arma, galera, eu acho. Eu escolho a arma que eu quero, ó. Continue aqui, ó. Mas eu não quero com essa arma. Pra me escolher... Como é que faz pra me escolher aqui, né? Eu acho que é aqui. Não, não, não é aqui. É que eu sou... Sou mau noob. Aí. Ó, galera. Daqui eu não quero. Só daqui que eu já joguei com ela. Eu não gostei. Tô na conta do Pedro. Vamos ver quanta... Ó, o Pedrinho. Eu tomito de 37 reais. Galera, se vocês quiserem fazer uma trollagem, eu vou gastar todo o dinheiro dele. Eu não sei como é que gasta. Eu vou pesquisar. E quatro. E daqui é... Nem mira não tem, galera. Vou voltar pra Sniper. Vou jogar com essa Sniperosa. Aqui, ó. Deproy. Vamos entrar no jogo. É Deproy. Olha, galera. Aqui, ó. Eu vou gastar todinho o dinheirinho dele, galera. Se vocês quiserem, né? Então vamos entrar, né? Apertar Deproy. Já respondi... Ó a mira dela, galera. Boa demais, galera. Eu já vou começar subindo aqui, ó. Eu só vou apertar... O que que eu aperto mesmo pra mim correr? Aí. É Shift. Pra mim correr, eu tenho que apertar Shift. Nossa, já... Esse daqui é de time, tá? Esse daqui é do meu time, esse carinha aqui, ó. Não tem jeito de eu matar ele. Tem uma explosão aqui. Matei um, matei um, galera. Matei um, uma kill para mim. O cara tentou roubar minha kill, mas não consegue, né, Moisés? Deixa eu ver onde que veio. Acho que não aparece o kill, quantos kills você vai fazer, sabe? Mas já matei um, você viu, né, galera? Ele não roubou minha kill. Já matei um. Só tô mirando à toa mesmo pra... Pra mirar, pra... Aqui não tem que sair. Pra aprender como que é a mira. Aqui, ó. Daqui de cima tá todo mundo, hein, galera. Aí o carinha dele, carinha dele, escondeu. Ó, esse carinha aqui tá invocado, hein. Aqui, aqui, aqui. Ah, já mataram. Que merda. Vamos ver se o meu time vai ganhar, galera. Já foi sete minutos, esse vidito. Deixa eu ver a arma dele. Tenho que pegar a arma dele, galera. Cadê a arma dele? Aqui, ó. Como que que eu tenho? É um pecinho. O que que eu tenho que apertar pra me pegar? Aqui, recarrega. O que eu tenho que apertar pra me pegar? V, 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 V. V, V? Não é V, galera. Ah, sumiu a arma dele. Não sei se eu peguei. Deixa eu ver se eu peguei. Como é que eu faço? Não, mataram eu. Que merda. Galera, vamos pra mais uma partida aqui. É a última partida. Última partidinha. Última partidinha. Já entrei já, galera. Já. E daqui é rápido. Não sei se daqui é online, galera. Mas já entrei. É mais rápido. Ô, louco, bicho. Aqui. Pá. Pá, 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 pá. Nossa, mataram eu lá de cima. Eu tava mirando esse carinha. Vou pra mais uma. Vou pra mais uma, galera. Tô ruim demais. Como que eu faço me... Tipo, meu amigo falou que se eu apertar alguma coisa, a mir dela não fica tremendo muito, sabe? Ah, não sei não, galera. Não. Eu não perdi vida. Ah, perdi. Tem carinha ali, ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Mas aqui tem mapa. Tá vendo o mapa? Onde tá a luzinha aí, o verde mais forte aí. É onde tá ver... Aí, quando tem gente, aparece... Tá vendo vermelhinho ali em cima? É gente. Então, bora. Bora, 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 bora. Parou meu celular. Bora, bora, bora. Galera, vou tentar abaixar esse aplicativo. Subi lá em cima, subi lá em cima. Boa, moleque. Boa. Carinha no meu time. É que eu sou muito ruim de mirar, galera. Nisso que faz eu ser ruim. É que demora muito tempo pra me mirar. Depois eu vou fazer uma partida aí no KM4. Tomar cuidado pra mim não cair aqui. Os caras sobem rápido. Porque já manja, né? E agora eu sou noob. Como é que faz pra deitar? Ah, nós já ganhamos, galera. Já ganhamos. E vitória! Pá, pá, pá. Cayam. Deixa eu ver. Reiniciar. Aperta reiniciar. Vou jogar mais uma partidinha. Mano, essa arma aqui é de mira. É, ela é boa. É, por causa disso é de mira. Mas ela é boa. Não gosto. Tem que pegar uma arma que, tipo, eu daqui... É, tipo... Eu tenho que pegar um rifle. Rifle pra quem não sabe é um negócio que atira rapidão. M4. Eu peguei essa M4. Peguei essa daqui, ó. Não consegue com essa daqui. Mano, tem que pegar os que você acha mais rápido, mano. Tipo... É uma sniper aquilo lá. Eu daqui, a mira é mais ruim. Pelo menos atira rápido, sabe? É assim que é bom. Pra mim, eu acho bom os que atirem mais rápido. Quase já caí no mar. Pá, pá, pá. Vamos, 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 vamos. Vamos vir por aqui. Você me seguiu, mano. Cadê os caras, cadê os caras? Cadê os caras? E o cara ali, ó. Mano, saiu da frente. O cara saiu da frente. O quê? Mano. Não, mais uma partida, mais uma partida. Só mais uma, só mais uma, galera. Não, só mais uma. Não é possível que os caras vão ficar me matando assim. Posso descer por aqui? Posso. É possível que os caras vão ficar me matando assim, galera. A última partidinha mesmo. Outro dia eu faço outro vídeo assim, mas não é possível que os caras vão ficar me matando. Só porque eu sou noob, os caras só tentam matar eu. Mata os caras, bom, mano. Fica matando eu, só porque eu sou noob. Não, só canalha. Opa. Nossa. Cheguei na base inimiga. Ai, alicante. Mateu o cara? Não, não, não. Que, que, que? Não, não. Vou morrer, vou morrer. Morri, 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 galera. Então, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe. E a minha deslike vai ser 10 likes. Você sabe, né? Valeu, falou e tchau. Tchau.